Boa noite, gente querida. Tá vendo só como eu tô toda encapotada? Ó, ó, lã, né? Agora, se você se lembrar, há dois dias atrás, eu gravei chamada de vestidinho, sandalinha, sem nenhuma meia, porque era verão em São Paulo, em novembro, e agora é novembro e é inverno. Isso é São Paulo. E depois do aquecimento global, piorou, né? Porque piorou no mundo inteiro. Pois é, amanhã é sexta-feira, né, gente querida? Então, tem livros, é dia de literatura, no portal Saúde Livros, é aqui na sua janela da Paulista, que hoje tá até bonitona, né? E aí a gente vai ter o quê? A Maria José Silveira, que eu considero a maior escritora brasileira viva, né? Já falei do novo livro dela pra você, aqui nesse lugar, e amanhã tem um artigo da Maria José, novinho, com um trecho muito bonito desse novo livro, dentro do artigo. Bem bacana, né? Não é, Filipe? O que você acha? E aí é isso. Então, a Maria José e eu esperamos você amanhã, aqui, na janela da Paulista e no portal Saúde Livros. Né, Filipe? Ele tá hoje, que não quer olhar pra câmera. Filipe, você é o astro. Ha-ha! Pra morder a mamãe serve, né? Carinho, Filipe, muito carinho. Então, até amanhã, se Deus quiser, um bachô e boa noite! Ha-ha!